Um verdadeiro cenário de guerra. Vários carros, carretas, caminhões destruídos e sete pessoas mortas. A tragédia foi registrada na BR-277 no Paraná. Um engavetamento entre diversos veículos interditou completamente a BR-277 em Balsanova, na região metropolitana de Curitiba. Nunca tinha visto um negócio da minha vida, Pai. Ai, Senhor, protege as pessoas, Senhor do céu. O acidente aconteceu na tarde deste sábado 2 de setembro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado nos quilômetros 135 e 137, no trecho que segue para Ponta Grossa, passando o pedágio de São Luís do Purunã. Imagens impressionantes registradas por usuários da via mostram a destruição e veículos em chamas. Em uma das imagens é possível ver o exato momento do acidente. O tempo estava chuvoso e com bastante neblina. O trânsito estava parado. O motorista de um caminhão vermelho consegue tirar para o acostamento para não bater na traseira de um outro caminhão. Mas os veículos que vêm logo atrás não conseguem, iniciando uma sucessão de batidas, deixando vários mortos e vários feridos. Em uma outra imagem, é possível ver um caminhão saindo da pista e a carreta acaba atingindo outros carros. Por conta de vários veículos que ficaram atravessados na pista e fora dela, ambulâncias tiveram bastante dificuldade para chegar até o local para socorrer as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal ainda não confirmou o número exato de veículos que se envolveram no acidente. Até a última atualização da PRF, sete pessoas morreram e oito ficaram gravemente feridas. Segundo a PRF, a tragédia é considerada uma das maiores da história do estado do Paraná. Em breve, aqui no Radar do Vale TV, mais detalhes sobre o acidente e a identidade das vítimas. Olha, olha, olha essa caminhoneta aqui. Olha que virou essa caminhoneta aí no meio. Meu Jesus, eu mato. Não tem como passar, homens. Não tem como passar. Tem muita gente morta aqui, meu Deus. Dá-me pra passar, não tem como passar. Oh, meu Deus do céu. Proteja, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora! Meu Deus, tem melhor porta! O bombeiro tentando vir acessar ali, mas eu vou filmar aí para frente, não tem como passar, não tem, está feio, olha o desespero dele.